Boa tarde, muito obrigada pelo convite, Fernando, é mais uma oportunidade que eu tenho para fazer algumas reflexões sobre a ética estoica. Eu costumo, o meu objeto de estudo é a ética aristotélica, então eu espero que eu não diga nada nem muito obviamente verdadeiro, nem muito obviamente falso, que possa ser alguma coisa que seja interessante de discutir em todos os casos. Esse trabalho aqui, ele se integra numa investigação, numa hipótese de trabalho que eu tenho tentado desenvolver, que atribui à ética antiga, em geral, uma importância, a noção de função, de ergon. Então, eu procuro explorar isso em algumas passagens das diatribes do Epiteto. Então, o meu ponto de partida é o seguinte, bom, existe reconhecidamente um critério racional para as ações boas no estoicismo e a questão é como entender essa racionalidade. Por exemplo, um certo comentador chamado Ingber Pedersen, ele sustenta que se toma como ponto de partida o impulso de autopreservação, o amor próprio, que dá inteligibilidade às ações, mas essa inteligibilidade é valorizada nos seres humanos por ela própria. Então, os seres humanos, diferentemente dos outros animais, buscam por uma justificação do melhor, dada a sua racionalidade e, ao fazerem isso, são capazes de observar que o que vale para um ser humano vale para qualquer outro, pois nada há que os diferencie enquanto tal. Isso é mais ou menos a proposta dele para entender a racionalidade e a universalidade. Então, assim, é uma racionalidade que permite critérios de universalidade e imparcialidade. É interessante, pode ser correto sobre o estoicismo. A minha tentativa de atribuição ao estoicismo dessa racionalidade é de um tipo diferente. e ela está apoiada em duas teses que a gente encontra repetidamente nas diatribes, que eu gostaria, então, de explorar. Eu vou passar, por enquanto, eu vou passar apenas os trechos que a gente for utilizar. Então, a primeira tese, e tem um argumento relacionado a ela, que aparece nas diatribes, é que a nossa capacidade racional nos dá a entender a relação de parte toda e é esta relação que atribui racionalidade nas nossas ações. Ou seja, é porque eu entendo minhas ações como pertencentes a um todo, que elas adquirem inteligibilidade em termos de bondade. Isto é, são boas na medida em que são parte do todo o que é bom. A segunda tese é que temos deveres. Essa é uma tese que eu gostaria de explorar também. Temos deveres na medida em que somos partes deste todo. Isto é, há uma noção de função a ser compreendida da parte em relação ao todo, bem como entre as partes na sua relação com o todo. Esse tipo de racionalidade é teleológica, ela está já presente no pensamento de Platão e, sobretudo, no diário de Aristóteles. Mas nenhum desses filósofos havia explorado teses deterministas, como essas propostas pelos estoicos. O resultado da ação das partes é sempre determinado em relação ao todo. de modo que não há espaço para o acaso. É essa determinação do todo em relação às partes que gera a tese estoica, segundo a qual nada há de valioso, senão o uso que fazemos da racionalidade na determinação da ação. Com efeito, uma vez que os resultados não dependem, senão parcialmente, da agência das partes tomadas isoladamente, os resultados não asseguram mais inteligibilidade à ação humana. É por isso que a inteligibilidade é derivada da relação parte toda. Então, a primeira passagem, que está nas... Eu vou analisar passagens do livro 2, basicamente. Então, livro 2, capítulo 5, sessão 24. As minhas traduções não são diretamente feitas do grego, elas são baseadas em tradução do Robin Hart e Christopher Gill. Eu só chequei algumas coisas. Então, ele diz, como alguém pode dizer, então, que alguns resultados externos estão de acordo com a natureza e outros são contrários a ela? É como se você estivesse perguntando a questão de forma isolada. Assim, direi que é natural para o pé estar limpo, tomado isoladamente, mas se tu o considerares como um pé e não isoladamente, também será apropriado para ele pisar na lama e tropeçar em espinhos e, algumas vezes mesmo, ser cortado em vista do corpo como um todo, pois, caso contrário, ele não seria um pé. Se o todo tem uma organização racional, então, suas partes funcionam de modo a promover o melhor para o todo, como um corpo. Consequentemente, as partes têm tarefas, funções em relação ao todo. É da sua natureza adaptar-se a ele e funcionar como partes. Esse é, por assim dizer, o dever da parte, funcionar em prol do todo. A passagem continua da seguinte forma. Devemos pensar de um modo similar também a nosso respeito. O que tu és? Um ser humano. Agora, se tu te considerares isoladamente, é natural para ti viver até uma idade avançada, ser rico e gozar de boa saúde. Mas, se tu te considerares como um ser humano e como parte de algum todo, pode ser do interesse do todo que tu caias doente. Agora, embarque numa viagem e seja exposto ao perigo. Agora, sofra pobreza e talvez mesmo morra antes do tempo. Por que tu te ressentes, então, disso? Não sabes que, isoladamente, um pé não é mais um pé e que tu não mais serás, tampouco, um ser humano? O que, então, é um ser humano? Uma parte de uma cidade, em primeiro lugar, a que é feita de deuses e seres humanos. A seguir, a que é mais próxima a nós e que chamamos de cidade, que é o microcosmos da cidade universal. O que é um ser humano? O que é bom para um ser humano? O que é apropriado para um ser humano? Isto é, o que ele deve fazer enquanto ser humano? Só pode ser compreendido na medida em que se compreende o todo racional do qual ele faz parte. Em muitas ocasiões, o que é bom e apropriado para a parte, escapa a nossa capacidade de compreensão. Mas não devemos nos ressentir disso. Pois tudo o que nos acontece realiza nosso bem como partes, já que o todo é sempre bom. A nossa participação, no todo, entretanto, é racional, é paracolotetiquê, como diz o epíteto. E isso requer que compreendamos nossa participação, ainda que não sejamos capazes de antecipar os resultados das nossas ações. Em dois pontos, no capítulo oitavo, então, da diatribes, da segunda sessão, ele diz, que é intitulado Qual é a essência do bem? Ele diz, Deus traz benefício, mas o bem também traz benefício. Parece, portanto, que onde se encontrar a verdadeira natureza de Deus, ali também estará do bem. Qual é, então, a natureza de Deus? Carne? De modo algum. Terra? De modo algum. Fama? De modo algum. Ele é inteligência, conhecimento, razão correta. É aí, então, somente que devemos procurar a verdadeira natureza do bem. Pois tu, talvez, queiras procurá-lo em uma planta. Não. Ou em um ser irracional. Não. Se tu o estás procurando naquilo que é racional, por que tu continuas procurando em todo lugar diverso daquele que distingue o racional do irracional? Plantas nem sequer têm a capacidade para usar impressões e, por isso, tu não falas do bem em relação a elas. Requer a capacidade para usar impressões. Somente isso? Se isso fosse tudo o que é requerido, também os outros animais, se diria, serem capazes de felicidade e infelicidade. Mas tu não sustenta a sua tese e o fazes corretamente. Com efeito, mesmo que eles sejam capazes de lidar com impressões, eles não têm compreensão do uso que fazem delas. E com boa razão, visto que eles nascem para servir a outros e não têm valor primário. A participação dos seres humanos no todo organizado é diferente da de outros seres deste mesmo todo. Os seres humanos, em razão do uso, que são capazes de fazer das impressões, têm possibilidade de felicidade e infelicidade. A diferença, podemos inferir, está na sua capacidade de seguir ou não o todo e sua racionalidade através das escolhas que fazem, das ações e da vida que querem levar. Oh, me perdi. Calma. Cadê? Aqui. Então, da vida que eles querem levar, eles escolhem. Uma vez que nada do que acontece no todo será inteiramente determinado pelas nossas escolhas, pelas escolhas, a felicidade, como algo que depende inteiramente dos seres do qual decorre, ela deve residir na própria escolha. Então, a felicidade não pode estar em algo que não seja inteiramente determinado pelas escolhas. Ora, nenhum outro ser pertencente ao todo é capaz de fazer escolhas, somente o ser humano. Assim, todo outro ser é parte do todo de uma forma servil se comparada à capacidade humana de compreensão e escolha. A passagem 2.8 continua assim. Um jumento, por exemplo, certamente não nasce para ser de valor primário. Não vamos ser chato só com os jumentos, pobrezinhos, mas, em tanto caso, isso mostra a diferença que nós e os jumentos têm como participação no todo. Um jumento, por exemplo, certamente não nasce para ser de valor primário. Não. Mas por que precisamos, mas por que precisávamos de costas capazes de carregar nossos fardos? Mas também requeríamos para o Zeus que fosse capaz, que fosse capaz de caminhar. Por essa razão, ele recebeu em acréscimo a capacidade de fazer uso das impressões, visto que de outro modo teria sido incapaz de caminhar. Aí terminam seus dones. Pois se a ele também tivesse sido dado o poder de compreender seu uso daquelas impressões, está claro que, consequentemente, não mais seria sujeito a nós. Nem nos prestaria serviço que ora presta. Mas nos seriam igual. E isso não era nós. Tu não estás, portanto, disposto a procurar a essência do bem naquela qualidade cuja ausência em outras criaturas nos impede de falar do bem em relação a elas. O ser humano, então eu explico, o ser humano, pela capacidade racional do qual é adotado, é capaz de compreender a natureza do todo e das suas partes. É por isso que é adotado da capacidade de discernir a boa da má vida humana, a boa da massa humana. De posse a esse critério de bom e mal, ele pode discernir as impressões externas que lhe chegam e organizar sua vida de acordo com as impressões corretas. Se ele não buscar, entretanto, compreender o todo na sua relação com as partes, ele não terá um critério de bondade e, portanto, não será capaz de distinguir as impressões corretas e incorretas. Ao jumento, falta a capacidade de discernir o bom do mal para si enquanto jumento, porque lhe falta a capacidade de compreensão de que parte ele ocupa no cosmos racional. Para tal, seria necessário que ele fosse capaz de entender a estrutura do todo, pois é somente aquele que compreende a relação parte toda, que compreende o bem e que possui efetivamente o critério correto para distinguir impressões. Uma vez que o jumento não tem capacidade racional, a distinção das impressões que é capaz de fazer tem um poder limitado. Poderíamos dizer não autônomo, não livre. Ora, os seres são distintos pelas capacidades que tem, que lhes dá um posto como partes do todo. Todos os seres que possuírem as mesmas capacidades são iguais entre si. Os que possuírem capacidades diferentes serão diferentes na medida em que ocupam postos mais servis ou postos mais livres no todo. Todos os seres humanos, na medida em que possuem as mesmas capacidades racionais, são iguais entre si. É por isso que 2.5.26 diz que os seres humanos formam uma cidade. A cidade é uma comunidade, um todo, em que as partes, os cidadãos, gozam de liberdade e igualdade. É um todo formado por partes iguais entre si. Vou deixar de lado o problema do que a cidade também é formada por deuses, porque isso me coloca um pouco de problemas. Eu continuo. Seres humanos não são, entretanto, não são apenas a sua capacidade racional. O todo tem um funcionamento causal. Nele, os seres se desenvolvem de acordo com uma natureza que corresponde a um desenrolar organizado das causas. Assim, os seres nascem, interagem entre si, dão resultados de diversos tipos, inclusive geram outros seres de igual natureza e finalmente morrem. As partes do todo precisam ser capazes de se relacionar de forma ordenada e é por isso que elas formam comunidades, todos mais limitados, no qual elas também desempenham tarefas. Isso é um pouco uma especulação sobre teoria estoica que eu suponho que seja compatível com o que a epíteto aceitaria. Ficamos sabendo um pouco mais sobre essas comunidades em 2.10, que é o capítulo intitulado Como é possível descobrir as coisas apropriadas a partir dos nomes. O que eu vou fazer a seguir, então, é fazer uma discussão parte por parte dessa passagem. Considere quem tu és. Primeiro de tudo, um ser humano. Isto é, um ser que não tem faculdade alguma de maior autoridade que a escolha, pro Heidesis, mas subordina tudo mais a ela, mantendo a escolha livre de todo escravizamento e sujeição. Considere a seguir aquilo de que tu te distingues pela aposta razão, tu te distingues das feras, tu te distingues do gado. O que é mais? Tu és um cidadão do mundo e uma parte dele, e, além disso, não uma parte subordinada, mas uma parte governante, na medida em que és capaz de compreender a ordem divina governando o mundo e de refletir sobre o que se segue daí. Essa primeira parte da passagem consolida o resultado que eu já mencionei. A sessão 2 distingue seres humanos, tanto de feras quanto do gado. Este passo já tinha sido dado no capítulo anterior, em 2.9. Agir como ser humano não é agir nem como feras selvagens, nem como gado. A diferença entre o gado e as feras é que os primeiros vivem pacificamente no rebanho, uns com os outros, ao passo que as feras lutam com violência. Eu suponho que a vida pacífica do rebanho está mais próxima da vida humana do que a vida violenta das feras, ainda assim, nossa vida não é pacífica de modo não escolhido, como é a vida do rebanho. Nós podemos escolher a violência ou a convivência com os outros seres humanos. E podemos fazê-lo por compreendermos o modo como somos partícipes do mundo ou sem essa compreensão. Mas, se todo ser humano tem, por sua natureza, uma igual função no mundo, e se essa função, em razão da sua capacidade de compreensão, é de liderança e autogoverno, então, a comunidade formada por seres humanos é uma comunidade como a cidade, em que todos os cidadãos estão em pé de igualdade e dividem o papel de governantes. Então, a epíteto continua. Aqui, então, é chamado o cidadão não admitir benefício algum privadamente sobre nada a deliberar, como se fosse independente, e sim como se fosse a mão ou o pé que tivesse pensamento e seguisse a construção natural, nunca tomando impulso ou visando diversamente daquilo que referem ao todo. Os filósofos estão, assim, corretos em dizer que, se uma pessoa sábia e boa pudesse prever o futuro, ela cooperaria com a natureza mesmo no adoecer, morrer e mutilar, entendendo que isso é distribuído a partir da ordenação dos todos e que o todo é mais importante do que a parte e a cidade do que o cidadão. Mas, visto que não podemos, de fato, prever o que vai acontecer, é nosso dever sustentar o que é mais adequado para ser escolhido, visto que é para isso que nascemos. Na nossa compreensão de nós mesmos como cidadãos no mundo, segue-se ações apropriadas enquanto tais. Não é condizente para a manutenção da nossa função de cidadão, cidadãos, querer benefícios privados. Querer benefícios privados, podemos supor, significaria querer benefícios diferenciados em relação aos demais. No entanto, o tipo de comunidade é tal que todos os seus membros são iguais. Ademais, o benefício privado implica que cada uma das partes tem interesses isolados a serem buscados, independentemente do todo. Se isso fosse assim, então, o todo poderia acabar conflagrado e destruído pela necessidade das partes isoladas. Deve-se supor, então, que o interesse das partes está subordinado ao do todo. Isso, ao meu ver, não quer dizer que seja correto, por exemplo, sacrificar uma parte do interesse do todo em qualquer caso. O fato de que devamos estar dispostos a morrer, se for preciso, do interesse da comunidade não torna justo e apropriado, em qualquer circunstância, o sacrifício de um cidadão em nome da defesa do todo. Por exemplo, o sacrifício de Efigênia em troca da vitória na guerra de Troia. Eu não acho que o argumento estoico aqui justificaria o sacrifício de Efigênia. Primeiro porque a vitória é um resultado externo, pois não depende, portanto, inteiramente da ação acordada desses cidadãos. Então, o benefício do todo é a sua própria manutenção como um todo, em que os cidadãos são capazes de exercer sua própria natureza, não um benefício externo. Além do mais, a passagem provavelmente refere a nós como cidadãos, não de uma pólis, mas do universo. E, nesse caso, a manutenção do todo de que se trata é a manutenção do próprio universo. Agora, uma vez que o resultado da nossa ação não é previsível para nós, e, portanto, não é passível de escolha, para escolher corretamente, devemos manter o padrão desse tipo de raciocínio. Devemos considerar quais papéis desempenhamos em quais relações naturais e procurar executá-los da melhor forma, ainda que o resultado seja desconhecido e termine por ser o oposto do pretendido. É por isso que ele vai dizer, por exemplo, no capítulo sobre adivinhação, 2.7, ele até já foi citado aqui no evento, que excelente foi a resposta que a mulher deu quando queria mandar um barco cheio de provisões para a isolada gatila. Quando alguém disse-lhe que o domiciano vai confiscado, ela respondeu melhor que ele os tome do que eu deixe de mandá-los. Então, a gente tem deveres, porque a gente tem participação no todo, e a gente tem que executar esses deveres mesmo que os seus resultados venham a ser opostos do que os pretendidos. Como se disse, é a nossa escolha que tem que ser correta. Os resultados não dependem de nós. Agora, a escolha da mulher de mandar as provisões para ser a escolha correta devem estar baseadas no reconhecimento de que ela tem algum dever, alguma função, na comunidade que ela tem com gratila, por exemplo. As passagens sucessivas de 2.10 devem nos dar alguma evidência para esta interpretação. Ele diz, Lembre-se a seguir que tu és um filho. O que é requerido de uma pessoa neste papel? Considerar tudo o que lhe pertence como se pertencesse ao pai. Obedecê-lo em todas as coisas. Nunca falar mal dele a outros. Nunca fazer ou dizer algo que lhe possa causar dano. E ser deferente e ceder a ele em tudo, ajudando ao máximo na sua habilidade. Então, a ideia aqui é que, agindo assim, você preserva a relação pai e filho. que, na leitura do epíteto, é uma relação de obediência. Temos uma comunidade, então, de um nível específico, em que as partes se devem, uma em relação à outra, uma tarefa, cuja boa realização permitirá a manutenção deste todo. Ele continua. Saiba a seguir que tu tens também um irmão. Neste papel também tu és obrigado a mostrar deferência, obediência e restringir a tua linguagem e nunca disputar com teu irmão por algo que esteja fora da esfera da escolha, mas ser feliz abrindo mão de modo a ter uma mulher, uma melhor parte das coisas que caem na esfera da escolha. Pois considere o que é adquirir-se a boa vontade ao preço de um alface ou talvez de uma cadeira. Isso é que é ganho. Novamente, aqui temos uma comunidade, a dos irmãos, cada um deles com uma tarefa. Epítodo foca na tarefa da própria pessoa, porque ele enfatiza que a tarefa que eu tenho em relação ao meu irmão e não a tarefa do meu irmão em relação a mim. Por quê? Porque que o meu irmão desempenha as tarefas que ele tem que desempenhar não está no escopo da minha escolha. Então, o seu posto escolher é desempenhar as minhas tarefas em relação a ele, não que ele desempenhe a tarefa em relação a mim. O texto continua assim. E a seguir, se tu te sentas no conselho da de alguma cidade, lembre-se de ser um conselheiro. Se és jovem, lembre-se de ser jovem. Se de idade, lembre-se de que és de idade. Lembre-se de que és pai, pois cada um destes nomes indicam ações que lhes são apropriadas. Nesses exemplos, não temos claramente uma comunidade envolvida. Então, ser jovem não parece representar uma tarefa em uma comunidade. Mas a minha ideia é que talvez não seja bem assim, que nós devemos entender o papel do jovem em relação a alguma comunidade, em todo caso, quer dizer, no momento em que isso vai ser relevante, em algum momento em que a gente está em relação com outras pessoas, etc. Então, a gente pode perguntar qual é a tarefa adequada de um jovem em uma comunidade política, de um jovem em uma família, de um jovem em uma escola. Digamos assim, os nomes, as qualidades se acumulam. Então, essas são as escolhas que devem fazer, as escolhas de agir em conformidade com estes papéis que são naturais dos seres humanos. Porque em alguma dessas relações nós vamos estar, algumas dessas qualidades nós vamos ter. Preservar essas relações é preservar quem somos. ao contrário, agir contrariamente a elas é destruir a nós próprios. Então, ele continua. Se tu, afastando-te disso, censurar o teu irmão, dir-te-ei, esqueces quem tu és e teu nome. Assim, se sendo ferreiro usar mal o martelo, esqueces o que és como ferreiro. Se do irmão te esqueceste e ao invés de irmão te tornaste inimigo, tu não supões que trocaste uma coisa por outra. Se ao invés de ser humano, animal cultivado, social, te tornas uma fera prejudicial, traiçoeira, que machuca e nada te destrói? Ou é preciso que tu percas dinheiro para que haja prejuízo? E a destruição de nada mais prejudicaria o ser humano? Se tu perdesses o conhecimento das letras ou da música, não pensarias que isso é uma destruição? E se perdes o decoro, a reserva e o cultivo, isso nada se consideras? Mesmo que aquelas sejam destruídas por uma causa proveniente de fora e não escolhida, enquanto essas dependem de nós. E aquelas, nem tê-las é belo, nem perdê-las é vergonhoso, mas estas, o não ter e o perder, é vergonhoso e reprovável e um erro. O que acontece, então, se não agimos conforme a nossa natureza? Agimos contra nós mesmos, na medida em que destruímos aquilo que faz de nós, seres humanos. A escolha errada consiste em agir com vistas à obtenção daquilo que não está em nosso inteiro poder alcançar, sendo que esta ação contraria a nossa própria natureza e humanidade. Assim, escolhemos agir de forma contrária à nossa natureza para buscar obter algo que está fora de nosso poder. E uma das razões pela qual está fora de nosso poder é que depende das relações de parte toda que ultrapassam a nossa contribuição como parte. Assim, é uma atuação contraditória e irracional. Então, essa seria, eu acho, a irracionalidade da ação. Da escolha, né? Então, isso é mais ou menos o que eu tinha para dizer, era tentar analisar a irracionalidade em termos dessa destruição da nossa natureza, que, na verdade, é uma natureza fundada em, eu diria, sempre a ideia de que nós participamos de todos, inclusive esse último, o maior de todos, que é o cosmos. Essa ideia de que as comunidades, ela não, ela está fundada também, a naturalidade das comunidades, ela está presente nessa noção, já, do estoicismo antigo, que é a oikéosis, que você, quando o ser humano nasce, ele já nasce com um apego a si, uma consciência, dizer, um apego a si, que vai sendo expandida nas comunidades das quais ele vai participando. então ele vai se constituindo como um ser humano comunitário, na verdade, social, ele não se constitui como um indivíduo isolado. A identidade mesmo desse ser se dá na comunidade. Agora, a teoria da oikéosis, que não aparece claramente, eu diria, aqui no epíteto, mas eu acho que ela está evidentemente no fundo dessa discussão que ele está fazendo, ela aparece claramente no cícero quando ele menciona essa teoria como um elemento do desenvolvimento moral, que é o primeiro indivíduo, ela se põe para os pais, irmãos, a família, depois a cidade, tem que incluir todos os seres humanos. A ideia é que o ser humano, por natureza, um animal social, ao longo do seu desenvolvimento, não permanece pensando o que deve preservar apenas a si mesmo, mas ele vai incluindo no seu impulso de autopreservação os outros, que ele inclui então como seus. Ele se apossa, por assim dizer, dos outros, na medida em que ele desenvolve laços afetivos, os pais também querem preservar como partes suas. Ora, se isso mostra que é natural para os seres humanos participarem de comunidades e ocuparem-se da sua manutenção, por outro lado, a oikeiasis, ela não é suficiente para o desenvolvimento moral que o epíteto está sustentando aqui. Por quê? Esse cuidado com o outro, na medida em que é um cuidado de si mesmo, não constitui ainda na prohíresis correta, segundo o epíteto, ou na correta compreensão do cosmos. porque falta essa compreensão, me parece, justamente a ideia de fazer isso porque deve fazer, porque é da sua natureza, porque é apropriado, mas sobretudo me falta a ideia de que eu não tenho que ter... Deixa eu ler aqui. O cuidado com os outros como parte de si mesmo dá a entender que o todo é de alguma forma o eu, mesmo que este seja ampliado a ponto de envolver os outros. Mas pela cosmologia estoica, o todo se diferencia do eu, pois sempre vai suplantá-lo, já que o resultado das situações, mesmo das comunidades mais amplas, sempre escapa ao nosso controle. Assim, o eu, mesmo ampliado, não é o todo. O eu tem que ser compreendido sempre como parte e regulado pelo todo. Então, ainda que a oikeia seja um elemento importante do processo de desenvolvimento moral, sem o qual esse não ocorreria, ela não esgota. A oikeia social permite que eu me entenda como uma parte do todo. Mas, se eu apenas entender a partir daí que eu sou esse todo e cuido dele como se fosse eu mesma, essa forma de apego é contraditória com a natureza de parte que é o ser humano e de todas as outras comunidades. Assim, me parece, é preciso que eu me diferencie do todo para compreender as minhas tarefas em relação a ele como parte. É preciso que eu reconheça que há algo maior do que o eu, algo que o transcende, algo sem o qual eu não seria o que eu sou. Quer dizer, o que é existente tem que ser suplantado no sentido de dizer, de inverter, digamos, a ideia. Não é que o todo sou eu, mas que, de alguma forma, eu sou parte do todo. Sem isso, acho que você não tem a ética estoica. e você teria alguma forma, eu acho, de egoísmo, na verdade, se você se preservasse o todo como a si próprio, ou, por exemplo, preservando a mim próprio. Na verdade, não é isso, o estoicismo requer que eu queira preservar o todo e não a mim próprio. eu acho que é isso que eu queria dizer. Muito bem. Obrigado, Inara. Por favor, perguntas. É legal, gostei muito. É um tema que ainda eu preciso me aprofundar, mas, de fato, o epiteto afirma nas diatribes que, para ele, a oiqueosis é o princípio mais universal de todos. Eu não tenho aqui a citação, mas ele diz claramente. A oiqueosis é o princípio e o verbo aparece em diversas situações. Por exemplo, aqui no capítulo 30 do manual, quando ele diz que as ações adequadas são, em geral, medidas pelas relações. É teu pai, isso implica que cuides dele, que cedas em tudo, que toleras, quando te insultas, quando te bate. Mas é um mau pai de modo algum. Aí, a gente traduziu aqui porque, de um seguinte modo, pela natureza estás unido ao bom pai, mas há um pai. e se você vê o termo grego, aparece um verbo relacionado ao oiqueosis. Você foi oique agoticado pela natureza. eu acho que todo mundo já sabe que existe o tratado de Heróclis, foi descoberto em 1901 num papiro em Herápolis e nas costas de um papiro. Do outro lado tinha uma oração uma oração egípcia e é o melhor tratado sobre isso que descreve cinco graus distintos de oiqueosis. Desculpa, quem? Quem? O nome do autor? E Heróclis. Ah, sim, claro, é. Isso, é. Tem cinco graus distintos, tem a oiqueosis da autodefesa, não, perdão, autoconservação, oiqueosis eclética, oiqueosis social, afetiva, estertiqué, e oiqueosis racional ou moral. O primeiro é a próton-oiqueion, que é a primeira apropriação de si. E, agora, seria legal ver, isso entra na oiqueosis afetiva, isso entra, se encaixa aí a doutrina de epiteto das esquésis, das relações, que exatamente hoje entra isso que você está falando sobre o pai, sobre esses papéis sociais, digamos assim. Sim. É uma questão, porque, na verdade, eu não falei sobre isso, ele fala em natureza, mas a gente teria que falar um pouco sobre metafísica, eu suponho, histórica, sobre qualidades e relações e coisas assim. Não, 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 que eu chegar, não, mas, na verdade, é uma pergunta, é uma, é algo que eu não tenho certeza, é algo que eu quero investigar, qual a relação disso, você mostrou muito bem que epiteto recorrentemente fala que somos partes do todo, ao mesmo tempo, ele fala que nós somos, nós desempenhamos um papel no drama cósmico, e que Deus é um dramaturgo, aí me veio na mente assim, qual seria a relação entre essas duas coisas, se a imagem do drama, da peça teatral, é só uma metáfora dessa ideia de totalidade, provavelmente, uma boa metáfora. A ideia do drama seria qual? Seria, por exemplo, de conflitos, de conflitos desses papéis, por exemplo, em Antígona, ou, porque as tragédias estão cheias disso, eu acho, de conflitos entre pessoas que atuam de forma conflitante com o seu papel, como Medéia que mata os próprios filhos. Então, assim, esse drama, quer dizer, de que drama se trata? Porque, de fato, parece que as tragédias, elas... Não seria uma tragédia, a ideia do epiteto, essa não é uma metáfora de epiteto. Teles já fala sobre ela e outros estoicos, não é? Teles não sabia se era um estoico cínico, mas, enfim, Teles, que anterior, já fala sobre ela. É que, não importa o papel que seja atribuído, você tem que desempenhá-lo bem. Tanto que ele fala, se o seu papel é de porrei, ou se o seu papel é rico, ou se o seu papel é de porrei mendicante, você pode desempenhar dois papéis igualmente bem. Não tem a ver com... Pelo contrário, o epiteto é crítico da tragédia, acho que a tragédia é uma coisa que você atrai para si mesmo, existe um modo trágico de ver o mundo. Então, a sua questão seria o quão naturais de fato são esse papel ou não? Não, não, eu só estou conversando, não tem nada. Não tem uma questão, eu estou só do ponto de ideia. É, talvez pudesse se questionar, o que significa essa natureza? Em Aristóteles é muito mais fácil falar de natureza, porque tem uma metafísica preparada para isso, e, no entanto, parece que aqui também você precisa para dar conta dessa destruição, dessa contradição que é destrutiva, de alguma noção de natureza. Bom, é... É para falar mais perto. A produção, a produção. Eu gostei muito da apresentação, e eu confesso que eu achei que a gente, de alguma maneira, a gente já tocava em antístenes pelo título da apresentação, pela questão dos nomes. Dos nomes, é. Eu estou, lógico, respaldado pela literatura também, pela interpretação, mas eu estou também convencido de que a questão do cinismo em epiteto ela tem uma abordagem muito mais ampla do que somente o elogio a Diógenes. E essa, por exemplo, eu sei um exemplo de como descobrir as coisas a partir dos nomes. Por quê? Porque nomeando apropriadamente, a gente lida apropriadamente, adequadamente. Adequadamente. E tem outras coisas, muitas outras. A própria diatribe, pediatribe é uma questão cínica, é uma forma de expressão cínica. E por que eu acho importante também falar sobre essa questão? Porque eu entendo que não só o cinismo pode nos ajudar a compreender melhor o epiteto, mas também como nós podemos compreender melhor o cinismo através de epiteto. Os dois se relacionam. E, em segundo lugar, a questão da oiqueose. O estoicismo foi dividido em física, lógica, ética, para ficar mais fácil para podermos estudar, porque, na verdade, tudo é uma coisa só. Eu entendo a oiqueose também essa relação de como nós vamos lidar com os outros e como nós lidamos com nós mesmos, como a partir disso a gente não tem como conceber egoísmo ou altruísmo separadamente, eles estão tudo em uma unidade conjunta. Toda essa separação que a gente faz é sempre para compreender melhor. Lógico, eu estou meio que sendo um apóstolo aqui do estoicismo defendendo, dizendo que não há contradição, claro que, mas eu acho que, defendendo, então, sendo aqui um advogado do estoicismo, eu acredito que eles têm uma noção de oiqueose que comporta tanto a noção de si mesmo quanto a noção com o outro, principalmente porque, no ser humano, a oiqueose se torna hairetiquê, que é a questão de nós podermos escolher em função do bem natural, do bem que é divino. Ou seja, esse bem é o único, é o meu bem que é o bem de todos. E eu não sei se de alguma forma isso pode te ajudar ou te despertar mais contradições, mas eu acredito que essa parte a gente pode analisar de uma forma mais unitária, unitária, num viés único e não conflituoso do eu e os outros. Sei lá, não sei se eu ajudei muito. Eu não sei, provavelmente eu discordo do que você está propondo, porque a minha ideia, pelo menos no final aqui da minha exposição, e é verdade, são ainda minhas sugestões, não é coisa super desenvolvida, mas a ideia que me ocorreu é que a oikeiosis é um desenvolvimento natural e que, portanto, ele ainda não requer racionalidade enquanto tal, ou seja, você pode encontrar a oikeiosis em outros animais. E é todo o ponto do Heróclis, na verdade, no começo lá, é mostrar, olha como acontece aqui, como acontece aqui, como acontece no castor, como acontece no toro, no pintinho, e então, a ideia é que você precisa, que o ser humano precisa ir além da oikeiosis, como algo dado naturalmente, e porque ela dá, o que nos é dado naturalmente, o que é desenvolvido pela simples vida humana, sem ainda, sem que a gente faça o esforço de reflexão, sem que a gente faça um bom uso das nossas representações, a oikeiosis só nos dá o apego à nossa ligação, mas ela não dá a compreensão que esse apego, ele está ainda assim subordinado a alguma coisa maior, que é o todo cósmico, sei lá, alguma coisa assim. isso é uma compreensão racional que ela tem que ser exercitada e ela, então, ela não é desenvolvida naturalmente, ela é de fato alguma coisa que tem que ser, é um, não é todo ser humano que vai desenvolver, entende? Alguns vão errar e não vão ter essa compreensão, mas todo mundo tem oikeiosis, porque é o ponto de partida. então, eu gostei muito da gostei muito da sua colocação no que diz respeito a essa volta que o estoico tem de fazer para si, não é? E que não termina numa circularidade nele mesmo, mas que ela inclui o outro. E eu acho interessante isso porque quando eu, hoje, eu pego o lixo da minha casa e jogo na porta do vizinho, né? E vejo, ou então no terreno, naquele muro que está vazio ali, o cara pega e joga lixo, quer dizer, ele não vê, ele não, primeiro, ele não vê a si mesmo como parte do todo. Exato. E não vê o outro como o outro. Ele não vê o outro como o outro. Porque, então, esse movimento para si é a hora que o indivíduo se descobre como parte. E se descobrindo como parte, ele tem uma ação humanista, eu acho que não tem um humanismo maior que esse. Quer dizer, essa proporção com todo é isso, é um voltar-se para si, que é descobrir-se como parte, e aí se eu sou parte, o outro é parte também, e aí eu já não sacaneio mais o outro, simplesmente porque eu o vejo como parte. Então, eu achei interessante porque isso foi muito bem colocado. também lembrar que o impulso de autopreservação no estoicismo é fonte da moral. Diferentemente do nosso oponente, que é Epicuro, que trabalha com a busca do prazer como princípio que vai dar no Freud, que vai dar no Freud hoje. Então, você tem esses dois princípios, quando você tem o impulso de autopreservação como fonte da moral, dá tudo isso que nós estamos falando aqui de bom, porque você não tem, você não está na fonte das suas ações, não está você se segurar para não matar ninguém. No fundo, é isso. O que, eu não estou contra o Freud, mas essa foi a visão que infelizmente ganhou. e também assim, que essa, eu até falei, acho que já falei, mas acho interessante falar de novo, que não tem um humanismo mais interessante que esse. E esse é o verdadeiro humanismo? Quando eu me descubro, me descubro como parte. Isso é o humanismo? Isso é o humanismo. Não é o amor ao próximo, não é, desculpa, mas não é. Depois pode até ser, mas enquanto eu não me vejo como parte, é a questão do budismo, o cara não mata, o cara não mata uma barata. Poxa vida. Por quê? Porque ela é vida, ela faz parte da vida, eu não vou, quer dizer, ele faz parte de um todo no qual eu faço parte, aí eu não vou fazer mal a nada. Muito legal isso. Mas agora, essa experiência de voltar-se e descobrir-se? O que eu acho importante, assim, que eu tentei desenvolver, é que essas, digamos assim, a nossa participação do todo, ela tem nome, para usar de novo, ela é assim, é como ferreiro, é como pai, é como filho, é como vizinho, é como, a gente tem que entender qual é a nossa tarefa para cada uma das, exatamente, São Catecum, exatamente, é isso aí, exatamente, 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 mas ela é derivada dessa, eu acho, do comunitarismo, digamos assim, de haver uma comunidade, porque é na comunidade que tem função, é no todo que tem a parte com função, no epíteto, e o que não serve para a colmeia, tampouco não serve para a abelha, ele fala isso, o que não serve para a colmeia, tampouco serve para a abelha, poxa, isso aí é tudo, é tudo, vocês estão conversando aí, eu lembrei, acho que quem tinha mencionado, é o círculo de Heróclis, é um fragmento que aparece em Estobeu, então na verdade, o que eles falam, é que a nossa participação, não é somente por esses papéis, de vizinhos, mas, para essa visão humanista, que o Tarquin está falando, em primeiro lugar, você tem que tomar ciência, do seu papel como ser humano, que é o primeiro daqueles papéis, que o Panécio evidencia, e esse fragmento de Heróclis, é muito interessante, que ele diz que primeiro, lá no centro, estava você com você mesmo, você consigo mesmo, desculpe, quer dizer, você estabelece primeiro, laços afetivos consigo mesmo, a seguir, vem o laço afetivo com a sua família, com seu pai, tua mãe, e teus irmãos, a seguir, com os seus parentes mais próximos, a seguir, com a sua tribo, digamos onde seria a cidade, a seguir, a seguir com o seu estado, a seguir com a sua nação, e no círculo externo, a humanidade inteira, certo? Só que aí, o Heróclis fala, quanto mais você avança para os círculos seguintes, menor é a força do afeto. Do afeto, exato. Certo? E ele diz que é a tarefa do homem, filósofo, digamos assim, e anexando esses círculos, e que para se ultrapassar, por exemplo, o círculo da nação, e chegar, conseguir se apropriar, porque o estabelecimento do laço afetivo é isso, você se apropriar do outro, você vê o outro como parte de você mesmo, isso que é laço afetivo, quando a mãe vê o filho como a parte dela. Sim. E é assim que a gente vê, por isso que a gente sofre como um parente próximo morre, porque somos nós morrendo. Sim. Mas o meu problema é que tem que pegar um problema. Desculpe, desculpe, só para terminar. Então, ele diz que para ultrapassar esses círculos, e realmente estender esses laços afetivos com intensidade, até para a humanidade toda, é preciso uma grande educação. E, na verdade, essa é a função da filosofia para ele, essa educação. E, se nós olharmos bem, essa é exatamente a característica dos grandes homens. Luther King, ele via todos como os irmãos. Gandhi, todos como os irmãos. Cristo, todos. É a característica dos grandes homens ser capaz de se apropriar de todos os demais. De ver todos os demais como seus pais, seus filhos, seus irmãos. Sim. Desculpe. Eu estou querendo falar, mas eu vou deixar você terminar. Eu vou deixar você terminar. Gostou meu erro e foi até. É. É. Curiosamente... Nós não somos frugais nessa hora. Tarquinio. Curiosamente, isso, a primeira afirmação desse amor pelo próximo exacerbado, vou chamar assim, aparece em epiteto na Diatribe 322, quando ele diz que o cínico verdadeiro, ele é capaz de amar os humanos, mesmo quando ele está sendo chicoteado por eles. Ele continua amando. E por quê? Porque ele conseguiu estender os laços afetivos com ênfase, com potência, com força, plenamente para todos os... Sim, agora... Deu mais de esteiros no antes. Não terminei. Não, e precisa de uma coisa importante sobre isso aqui, é assim, o que eu acho que é interessante a respeito do estoicismo é que, ainda que você chegue lá nessa última esfera, e você seja epíteto, o que é importante da teoria, eu acho a ética deles, e eu acho que é meio origem grega isso, é que você não abandona os outros, as outras funções, entende? É só que ela é... Ela é... Recompreendida à luz do todo, mas não é que você agora tem que tratar todo mundo em pé de igualdade. Não, o seu filho, você continua tendo tarefas com relação a esse aqui que é filho, a esse aqui que... Só que não é o mesmo tipo de apego que você tinha antes, como se fosse você mesmo e você tivesse que defender como se... Agora você faz porque... Enfim, porque todo mundo parte o todo, mas, ainda assim, as tarefas são diferenciadas, elas não são as mesmas tarefas que a gente tem com relação a todos. Embora a gente também tenha... Todo mundo é irmão, mas, se esse é filho, então eu tenho tarefas a mais com relação a ele. Muito obrigado, Inara. Obrigada a você. Muito obrigada.